Hoje é um daqueles dias únicos que nos fazem esquecer que há um mundo lá fora e nos faz acreditar que o amor de fato existe. O caminho do coração é o caminho da coragem, é viver na insegurança, é viver no amor e confiar, é enfrentar o desconhecido, é deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Carlos Drummond de Andrade uma vez disse quando encontrar alguém e esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos, preste atenção, pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se o primeiro e o último pensamento do seu dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos chegar a apertar o coração, agradeça. Te enviar um presente, o amor. Bel e Rê De agora em diante vocês formam uma família, por isso cuidem muito bem de vocês, porque cada escolha influenciará diretamente um ao outro. prestem atenção nos sinais, não deixe que as loucuras do dia a dia os deixem cego para a melhor coisa da vida, o amor. E quando, lá pra frente, com cabelos brancos, olharem um para o outro, entre fotos e lembranças, verão provas do próprio amor que construíram juntos. É minha amiga, você estava certa. Tudo o que precisamos é amor. Aplausos 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 As alianças são símbolo físico Do compromisso de um casal E de sua ligação emocional e espiritual Elas são consideradas um círculo perfeito Sem começo nem fim O amor é assim Tem origens humildes Pois vem dos seres imperfeitos O amor é um processo de construir algo belo Com coisas simples Bel e Renato Que esses anéis sejam lembrete visível De seus sentimentos um pelo outro neste momento Ao olhar para eles Lembre-se que vocês tem alguém especial Com quem compartilhar suas vidas Lembre-se de que vocês se encontram Um ao outro e um no outro E de que nunca mais andarão sozinhos Aplausos 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 And here we go, life's waiting to begin Any time we're up and we'll be shown Like every single tree reached for the sky If you're gonna fall, I'll let you know That I will pick you up like you thought I thought this thing I can't replace But everyone was working for this goal We're all our children left without a trace Only to come back as your eyes go to the sight of the sun Hey, oh, here I am And here we go, life's waiting to begin Tonight